Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Eu acho que o que é interessante a gente colocar aqui também é a questão da doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta pagão, mas que tinha algum tipo de revelação, ele tinha. Ele tem até uma profecia sobre o Messias. Agora, ele foi contratado por Balaque, o rei, pra quê? Pra amaldiçoar Israel. Livro de Números. Então, ele aceita o suborno, aceita o dinheiro, só que chega na hora do vamos ver, ele não consegue amaldiçoar. E aí, chega um momento, ele fala, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoa. E ele ensinou, então, como é que Deus iria tirar a bênção do povo. Ensinando-os ao quê? A cometer prostituição, mandou mulheres lá para os judeus, para os hebreus terem relações com essas mulheres estrangeiras, pagãs, e cometer idolatria. Então, aqui, muito provavelmente havia aqueles que introduziam esse tipo de prática, de prostituição, achando que era uma coisa normal, né? E a idolatria, né? Que é a adoração aos deuses errados. E aqui, no caso, o povo de Pérgamo, eles toleraram isso. E aí, dentro dessa visão evolutiva, seria o fato de que, quando a igreja se institucionalizou, ela trouxe muitos elementos do paganismo para dentro da igreja. Por exemplo, esse negócio de Natal, 25 de dezembro, Jesus nunca nasceu nessa época. Isso aí é o nascimento do Deus Sol. É o solstício de inverno, né? Então, todas as festas que hoje nós temos, chamadas cristãs, na verdade, elas têm origem pagã. A Páscoa nossa não tem nada a ver com o Pessar, hebraico, né? Até no inglês você tem Easter, que vem de Ishtar, que é Ashtarot, e Passover, que dá o sentido de passar por cima, né? Que é a Páscoa judaica. Então, faz muito sentido isso. Agora, eu queria te ouvir. O que é interessante aqui, complementando aí tudo o que a gente observou, é que, para lidar com a realidade e avançar o futuro, você precisa voltar o passado. Então, o que a gente tem que ver? O que está lá no êxodo, o que está no livro de números. Então, esse desafio que vocês estão enfrentando, de Balaão e Balacra, já teve na história de Israel. E o que acontece hoje com Roma sobre vocês, é a mesma coisa que aconteceu do Egito sobre os israelitas. Por isso, a promessa aqui, é algo muito interessante quando fala da grande vitória, quem for o vencedor vai receber o maná escondido. Quer dizer, o maná é a provisão, a sustentação desse alimento que Deus fez milagrosamente no deserto. E aqui, é o maná de uma amplitude maior e que ninguém pode ver. Roma não tem acesso. Não é só comida física. E a pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido só por aquele que recebe. Porque tinha essa questão de colocar a pedra, colocar o nome da pessoa e nome de escravo, como é que a pessoa podia ser identificada. Então, você recebe, aqui está a questão de questão, você recebe a sua identidade, que estabelece quem você é na sua relação com Deus por meio de Cristo. E aí, a coisa é forte. Pérgamo, talvez, depois de Éfeso, na região, inclusive, não sei se a sua agenda permitir, se você quiser ir com a gente em junho, nós estamos indo para a Turquia com a Bíblos, né? De novo. E vamos lá. Vamos deixar link na descrição, né? Pessoal que quiser, vão ver as igrejas de perto lá. Toda a realidade, mês de junho, no Corpus Christi. E deixar claro que é uma região muito longe de onde teve o terremoto, perto da Síria. Não foi afetado nada. O terremoto, a gente desce em Istambul. Istambul, para o lugar do terremoto, é 1.200 quilômetros. É bem longe, não tem nada a ver. Mas, quando você chega em Pérgamo, que lugar impressionante de visão. Você tem os restos do que foi o tempo de Zeus. Provavelmente, Pérgamo era o lugar de maior concentração de cultos pagãos ali. Inclusive, tinha uma adoração de uma serpente viva. O quê? Sim. Serpente, culto de Baco, de Dionísio, culto ao imperador. Baco, né? Que gerou os bacanais. Que eram as festas. Quando a gente sobe, né? Pegadas a muito vinho, né? Você sabe, pega aquele elevador, né? Com aquela subida lá no alto e depois vai. E a gente pode ver o templo ali em cima. O que está lá que a gente vê hoje é o templo de Trajano, que foi o imperador. Depois... Pega aquele teleférico. Isso. Depois que a gente sobe, chega mais a ver esse tempo da época de Trajano, que é o começo do segundo século, né? Trajano, o germânico, como era conhecido. E dá pra ver também ali o que era o altar de Júpiter, né? E, então, por isso, essa questão do lugar principal de valorização da adoração ao imperador, ele tem a ver com a cidade... Porque o cara lê isso aqui e assusta, né? A cidade onde Satanás habita, descobri, tá lá, mas é uma referência que Apocalipse apresenta direto para a realidade do culto do imperador. Imagina os romanos lendo um negócio desse. Então, a coisa era realmente... Porque, vejam, o culto ao imperador era mais importante do que o culto às outras divindades. Porque a religião é uma maneira de dominar as pessoas, especialmente quando ela é ilegítima. Como é que os romanos fazem para deixar todo mundo? Você é obrigado a adorar o imperador, senão você é religioso. Cada cidade tinha o seu patrono, mas todos tinham que adorar o imperador. Senão você é religio ilícita. Você é religião proibida, de acordo com a lei romana. E aí, então, você vê esse elemento histórico, político, teológico, que aparece no entendimento do texto bíblico. E aí, então, você vê esse elemento histórico, político, que aparece no entendimento do texto bíblico.